A Comissão da Câmara aprova convite para Lewandowski explicar sobre a fuga em Mossoró. Com a maioria de deputados da oposição, a Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o convite para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, explicar as circunstâncias da fuga dos dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Havia seis solicitações para o ministro ser chamado. A dúvida era se havia uma convocação instrumento do parlamentar mais hostil que torna obrigatória a presença ou o convite, que é uma maneira mais diplomática. Daí foi decidido em acordo que Lewandowski será convidado. A data ainda será definida. A escolha foi resultado direto do empenho pessoal do presidente da comissão, o deputado Alberto Fraga, do PL Distrito Federal. O parlamentar explicou que não seria de bom tom começar sua gestão esticando a corda com um ministro, mas Fraga não estava disposto a fazer do chamado de Lewandowski um cavalo de batalha, nem correr o risco de parecer que estava defendendo o governo. A atitude de Fraga se deve à possibilidade de alteração no decreto que regula o acesso a armas. A sinalização foi dada pelo ministro em reunião, ocorrida na semana passada. De acordo com o deputado, Lewandowski mencionou a possibilidade de mudanças em três pontos, liberar espingarda de pressão, acabar com a exigência que os clubes de tiro fiquem a mais de um quilômetro de escola, e a redução do número de vezes que um atirador precisa praticar a cada ano para manter a autorização de CAQ, caçador, atirador ou colecionador. O voto de confiança do presidente da comissão do ministro não é partilhado por todos os deputados. Sanderson afirmou que Flávio Dino, antecessor de Lewandowski, fez a mesma promessa e não houve flexibilidade no decreto das armas. A pressão também vai questionar sobre a fuga dos dois chefes do Comando Vermelho, que da cadeia de Mossoró foi a primeira vez na história que o detento do Sistema Penitenciário Federal de Segurança Máxima conseguiram escapar. Eles estão foragidos há mais de 35 dias. E aí segue essa pressão em cima do ministro, o novo ministro, Ricardo Lewandowski. Mais desdobramento a gente traz para vocês com exclusividade.